Arco da Reverie, possivelmente o maior vilão de One Piece, aparece, aquele que faz todos os cinco Goroseis se ajoelharem e senta no trono que está no centro do mundo. O trono onde somente o rei de tudo poderia se sentar e deveria permanecer vazio. Insama, o Gorosei então pergunta qual luz deveria ser apagado da história. E se eu disser pra vocês que podemos ter um indício de que luz seja essa e ainda mais, outra luz já foi apagada da história. Por ordem de Insama, e eu não estou falando do século perdido. Quer saber quais são e como são apagadas estas luzes? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão meus amigos? Eu espero que todos, muito bem, hoje não tem capítulo, mas tem eu. Que coisa boa hein, melhor capítulo tem eu. Hoje eu vou trazer uma teoria, na verdade quase que um spoiler pra vocês aí, sobre qual luz vai ser apagada. Aquela conversa muito estranha entre Insama, o misterioso personagem e possivelmente o último vilão de One Piece e o Gorosei, os cinco anciões. Onde foi perguntado qual luz deve ser apagada da história. Quando se pensa em luz apagada da história, lembramos, lógico, do século perdido. Possivelmente Insama está relacionado ao esquecimento de toda a história durante um século. Mas, e agora? Qual luz vai ser apagada neste momento de One Piece? Eu tenho uns indícios muito legais que eu vou compartilhar com vocês agora. Antes disso, é lógico, se você é novo, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho e aqui no escritão Mangalático, adianta o like pra dar uma fortalecida. No capítulo 908, temos Insama sentando no trono vazio com o Gorosei se ajoelhando em sua frente e perguntando qual luz deveria ser apagada da história. Insama deixa ao chão cartazes cortados de Luffy, Barba Negra e Shira Roshi. Ele segura em suas mãos o cartaz de Nefertari Vivi. Primeiro, vamos falar dessa fala de apagar algo da história. Se lembrarmos de algo parecido, temos uma história que aconteceu há 20 anos atrás. Uma certa ilha que foi varrida do mapa. Não era uma ilha qualquer, era uma ilha que estudava o século perdido e a leitura dos poneglyphs. Esta ilha era o Hara. E como a ilha foi destruída através do devastador Buster Call? Robin diz o seguinte, você não pode ver as pessoas em um mapa, eles irão simplesmente apagar uma ilha desse mapa. Esse é o Buster Call. Mas o que diabos é o Buster Call? Vamos relembrar. O Buster Call é a mais forte ação militar possível realizada. O destino de uma Buster Call geralmente é para destruir qualquer criminoso ou um grupo em uma ilha que tem provado ser extremamente perigoso para o governo mundial. As razões para as utilizações conhecidas do Buster Call na história são confidenciais. Ninguém sabe por que são utilizadas. Ele foi usado apenas duas vezes e as razões para os dois Buster Calls conhecidos foram o Hara que foi atacado porque seus arqueólogos eram capazes de ler o poneglyph e decifrar essas informações sobre o século perdido. E em Enes Lobby que foi atacado a fim de evitar que Nico Robin, a única sobrevivente do Buster Call anterior, escapasse com vida. Este Buster Call foi originalmente iniciado por um acidente ali pelo líder da CP9, Spandam. Bom, apenas as autoridades mais altas é concedido o poder de iniciar um Buster Call. E esta autoridade concedida a no máximo 10 pessoas na história de One Piece. Quatro destes são os três almirantes e o almirante de frota que tem essa autoridade. Os outros seis que podem ordenar aí um novo Buster Call são os superiores do governo mundial, o 5 Gorosei e o comandante-chefe da marinha. Aqui já sabemos que Insama está acima de todos estes, mesmo alguns deles não sabendo e as ordens de apagar a luz da história certamente vendem Insama. Outra coisa, ambas as vezes em que o Buster Call foi iniciado no enredo de One Piece, Nico Robin estava de alguma forma envolvida. Agora uma nova luz deve ser apagada e Robin está diretamente ligada a ela também, de novo. A próxima luz a ser apagada por um Buster Call deve ser Alabasta. Isso mesmo, Insama segurava um cartaz de Vivi em suas mãos e o Rei Cobra solicitou uma audiência com o Gorosei para discutir algo muito importante durante a reunião da Reverie. A família Nefertari é uma das 20 famílias fundadoras que optou por permanecer na superfície 800 anos atrás. Temos uma frase dita por um dos membros do Gorosei logo após Cobra solicitar essa reunião com eles que diz o seguinte Ele descobriu algo? Vamos torcer para que não complique as coisas. E a resposta aqui é sim, Cobra descobriu algo, mais especificamente no capítulo 218 e já vamos falar dele. Mas a pergunta que fica é, pelo que sabemos sobre os Poneglyphs, eles foram dados aos aliados do Antigo Reino no final do século perdido para proteger a verdadeira história antes de serem exterminados. Então, o que estão fazendo em Alabasta, no túmulo secreto da família Nefertari, uma das 20 famílias originais que formaram o governo mundial? Também temos Pluton, uma das três grandes armas do Antigo Reino e por que teríamos informações dessa arma em Alabasta? Se os Nefertari pegarem essas informações, por que não entregaram ao governo mundial sendo aliados? O fato de que eles esconderam o Poneglyph e quando ainda faziam parte do governo mundial também é muito intrigante. Pluton é o mais discutido das três armas ancestrais. O governo mundial parece estar um pouco obcecado em conseguir essa arma. O Goracei diz a Spandang que quer utilizar Pluton para acabar com a grande era da pirataria. Spandang lidera então a Cip-5 e a Cip-9 em missões separadas para tentar recuperar as plantas dos construtores lá em Water 7. Mas o Reino de Alabasta é um dos 20 reinos originais que formaram o governo mundial. E descobrimos também que Alabasta não só tem um Poneglyph que o governo mundial considera uma ameaça à segurança do mundo, eles também têm um Poneglyph que revela a localização do antigo Pluton, aquele original utilizado no século perdido. Doflamingo menciona que os Nefertari são a única família dos 20 reis que se recusaram a se mudar para Meridioso. Temos que perguntar aqui por que eles estavam tentando proteger esse Poneglyph. Cobra está disposta a morrer para manter todo o segredo de Pluton. Isso fica evidenciado pelo fato que ele tentou matar Crocodile ao desabar a tumba real. Na verdade porque é uma maneira fácil de destruir o túmulo da família real para começar. Cobra parece apenas apertar um botão de autodestruição sobre o local e ele começa a desabar. Ele parece pensar nisso como o seu dever, o dever da sua família. Ele não teve que levar Crocodile ao túmulo para começar. Ele poderia ter simplesmente negado a existência do Poneglyph ou fingido não saber onde estava. Cobra toma então a decisão de levar Crocodile e Nico Robin ao túmulo para que ele possa matá-los e proteger o segredo da localização e da história do Poneglyph. Então agora sim podemos ir ao capítulo 218 na tumba da família real onde Cobra pergunta a Robin por que ela mentiu a Crocodile sobre o Poneglyph dizendo que ali só continha história e não a localização de Pluton. O próprio Cobra diz que se Croco soubesse a localização da arma ele teria dominado o país. E por que essa frase? Porque o verdadeiro Pluton se encontra em Alabasta. Se Croco soubesse a localização e fosse fora do país obviamente ele deixaria o lugar para procurar. Mas se ele dominaria Alabasta significa que o navio original do século perdido está ali em algum lugar. Robin continua então dizendo que não daria arma nenhuma a Crocodile e que está apenas atrás do rio Poneglyph. Os Poneglyphs que contam a verdadeira história do século perdido. Cobra então grita a Robin uma pergunta. Ele diz o seguinte Então me diga, a história que não pode ser contada pode ser encontrada? É esse o significado dos Poneglyphs, Robin? E ela apenas responde com um sorriso. Cobra então abaixa a cabeça e cai de ombros, né? E pergunta por que nós temos três pontinhos. Ali ele pensou por que nós temos que parar a verdade. Ele estava questionando o por que o governo mundial com o conselho dos reis do qual ele faz parte quer manter o Poneglyph escondido quando o objetivo é contar a verdadeira história ou por que eles querem que a história permaneça oculta. Com certeza é isso que ele quer discutir com Golo Senna Reverie. Possivelmente será taxado de traidor. Ele acabou descobrindo coisas que não devia e muito menos deveria cogitar levar essas informações ao mundo. É um risco para todos os segredos do governo mundial. Insamar vai dar a ordem para a próxima luz que deve ser apagada. E essa luz é Alabasta que deve ser varrida por um novo Buster Call. E é isso que vocês acharam desse spoiler, quer dizer, desta teoria, vocês acham que é possível que seja Alabasta a ser varrida por um Buster Call? Também tem uma possibilidade de ser a Ilha dos Tritões. Quem sabe seja ali para concretizar aquela teoria do propósito ter dado. Mas eu acho um pouco difícil porque Mary de hoje está logo acima da Ilha dos Tritões. Não sei se aconteceria um Buster Call, ainda mais por estar embaixo da água. Alabasta tem um grande sentido pelo cartaz de viva em sua mão, pela reunião que cobra, quer fazer aquela... O busquitinho da curiosidade o picou e ele quer levar essas informações ao Gorose. Ele quer perguntar por que vocês querem esconder a verdade do mundo. A gente só segue ordens, mas por que? E isso vai acabar ocasionando em ele ser taxado como traidor e o novo Buster Call vai ser acionado. Galera, é isso. Se você curtiu esse vídeo, manda um likezão, compartilha com os amigos, chamem eles aqui para o canal porque é de vocês. Deixa nos comentários a sua mini teoria, vai ser, não vai ser. É isso. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui! Fiquem ligados.